Te dê todo o meu carinho, me retribuiste como a falsidade, o meu coração periste. Será que ainda insistes em vir destruir minha felicidade? Eu não te darei esse prazer porque eu me sinto bem com quem estou. O nosso amor já pertence ao passado, eu não fui feliz quando vivi a teu lado. É tarde demais, não deves insistir, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz. Te dê todo o meu carinho, me retribuiste como a falsidade, o meu coração periste. Será que ainda insistes em vir destruir minha felicidade? Eu não te darei esse prazer porque eu me sinto bem com quem estou. O nosso amor já pertence ao passado, eu não fui feliz quando vivi a teu lado. É tarde demais, não deves insistir, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz. Eu não te darei esse prazer porque eu não te darei esse prazer porque eu me sinto bem com quem estou. O nosso amor já pertence ao passado, o nosso amor já pertence ao passado, eu não fui feliz quando vivi a teu lado. É tarde demais, não deves insistir, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz. Eu já esqueci, me deixe em paz, eu já esqueci, me deixe em paz. Eu já esqueci, me deixe em paz.